É isso que ele não lê 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 Ele vai lá Ele nasce como ele si Não, 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 não. E aí? 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 O que é isso? Seja aqui no linda. Asas rindas aí, né? Ah... Asas não às vezes que não o bebê, né? Agora o hospital deve ter um hospital zodipo. Como o hospital deve ter um hospital para cá? O hospital deve ter pincelado. É isso aí. É uma hora que os saíram. Você tem um hospital, não precisa... Você tem um hospital, não precisa? Você tem um hospital. Estou com jeito, não. O que você tá sem já, de? Não! Não, mas você vai ver! Você está sem já, de? Estou sem já sem já, de? Não, não, não. Você está sem já, de su marte? Não, não. Não. Não tem graça. Você não vai se 4 anos atrás. Não, não. Aqui, você está com a me repetição. Você é bem legal. A CIDADE NO BRASIL